Então agora sim, agora é finalizar e a Dra. Rafa vai contar como foi. Essa aqui é a Laís, a instrumentadora. Mandar um abraço também para a esposa Dra. Rafa. Como é o nome dela, Rafa? Jéssica. A Jéssica que foi ela a minha anestesista, né? Que nem diz a minha vida, eu tava dando mão dela, né? De Deus e depois dela. E o Rafa vai contar um pouquinho, né? Como que foi, o demorou. E eu, na verdade, eu sofri saber que eu tava no parto dez anos da mãe. Vai, Apure! Mãe, você já pensou sua história ser contada pelo time da Flete Brás? Agora tem o Papo de Boleia. Ai, eu fiquei sabendo disso, que lá no canal da Flete Brás eles lançaram o programa Papo de Boleia. E nós vamos deixar aqui o link do, do canal lá da Flete Brás. Porque tem lá a história do Luiz Ricardo. E é um profissional do volante, profissional da estrada aí. Muito legal saber que a Flete Brás, ela se preocupa não só com nós, profissionais da estrada, mas com nós, seres humanos que estamos atrás do volante. E se você quer a sua história contada lá, seja com sua família, com seu filho aí, no Papo de Boleia da estrada, manda um direct pro time da Flete Brás no Instagram. Lá no direct do Instagram. Quem sabe, né? Não é só a história que vai ser contada lá. E eles também passam as regras. Ah, isso aí. Tá bem? Então, não esquece, vou deixar aqui na descrição o link lá do canal da Flete Brás. Entra em contato com eles também pelo direct do Instagram. E quem sabe, a próxima história a estar no Papo de Boleia seja a sua. Ou você, com a sua mãe, com o seu filho, com seus amigos. Quando é meu nome, né? É o Papo de Boleia. Hum, conta rápido, como que é isso? Então, a gente fez uma cirurgia, então, de abdômenoplastia associada à lipoaspiração, né? Nessa lipoaspiração, a gente fez a lipoaspiração das possas inteiras, dos flancos. Retiramos cerca de um litro e meio de gordura da região das possas. E a gente preparou essa gordura e colocou 300ml no bumbu para melhorar o controle corporal, né? Depois a gente fez a abdômenoplastia associada a uma lipoaspiração dos flancos e da região abdominal. Com saída de mais ou menos um litro e meio também de gordura. Então, totalizando uns três, três litros e duzentos de gordura. Fizemos também a retirada da pele da região abdominal inferior. Com uma retirada de mais ou menos um quilo e oitocentos de pele. Fora isso, fizemos a inclusão de uma prótese de grama de 380 ms, tá? Então, uma cirurgia por mais ou menos quase seis horas aí. Com toda a equipe trabalhando o tempo inteiro a todo vapor. Desde o pessoal da anestesia, o pessoal da enfermagem. E logo depois dessa cirurgia, ela foi pro quarto. E fez até uma sessão de drenagem já linfática com o uso do tape. Pra melhorar no pós-operatório. E hoje já tá aqui, já acordou. Ah, e vem aqui também, né, Rafa? Ah, fizemos uma lipo de papada também. Tinha uma regiazinha que incomodava ela. Então, a gente fez uma lipo de papada pra poder melhorar um pouco o contorno da mandíbula. Então, pessoal, eu tô mostrando pra vocês, assim, que vocês fazem parte aí da minha vida diária, né? E aí perguntaram, nossa, mas férias de novo e tal? Então, eu criou uns dias de férias aí e aproveitei pra fazer a cirurgia que eu tanto queria. Na verdade, já era pra ter feito, mas por causa da vez passada do Covid eu não consegui fazer, né? E agora, aos poucos, eu vou mostrando pra vocês a recuperação. Vou contando como que é. Eu sei que muita gente tem curiosidade, né? E eu vou contando aí pra vocês como que é a recuperação, como que eu tô me sentindo e tudo mais. E eu queria mostrar o Rafa e a Laís pra vocês. Porque o Rafa foi o responsável, né, por tudo isso. E é uma pessoa que a doutora Dri Zarpeno me indicou, que foi a doutora Dri, lembra lá do vídeo da harmonização? Então, foi ela que me indicou. E quando eu fui conversar com ele, eu sou muito de bater o olho, né? Bater o olho, deu, é aquilo ali. Não tem muita conversa, não. Na verdade, pra falar a verdade pra vocês, eu não procurei nenhum outro especialista pra mim tirar uma conclusão, nem nada. Tipo, eu fui, conversei, gostei, veio de uma boa indicação. Então, é esse que acabou. E deixo aqui pra vocês também. Deixo a indicação do pro Rafa aqui no Ponta Grossa, né? No Curitiba e Telemaco. No Ponta Grossa, Curitiba e Telemaco. E o mais importante pra vocês todos aí que estão vendo o vídeo, é sempre que for fazer cirurgia plástica, procurar um cirurgião plástico, certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, sempre que for fazer qualquer procedimento estético ou cirúrgico, fazer no hospital, fazer com toda a segurança possível, consultar com o anestesista, pra você ter todos os cuidados e ter todo o preparo, né? Eu quero enfatizar uma coisa aqui, que até eu comentei isso, o Rafa, nós comentamos, eu lembro na primeira visita, que as pessoas quando vão procurar um profissional, geralmente elas vão por nome e renome, né? Pessoas que já são muito, muito, muito conhecidas. E que tem muito profissional bom assim como lá. Quero parabenizar assim pelo aprendimento, pelo modo de atender, de conversar, de tirar as dúvidas e tudo mais. E que acabam, às vezes é igual aqui no canal, né? A gente sempre comenta assim, que a gente está mais enfatizada no meio do transporte como youtuber, porque já é mais conhecida. E tem muito profissional aí que tem um conteúdo muito bom e que tem um modo muito bom de trabalhar e que merecia estar sendo vista, muito bem vista, também tanto quanto a gente. E assim é em todas as áreas. Então eu trouxe o Rafa, porque eu conheci ele, eu gostei de como me atendeu. Agora então, como trabalhou e eu estou deixando aqui a dica para vocês. Liberdade do coração, procura ele aí que vocês não vão se arrepender. Tá bem? Boa recuperação. Boa recuperação. Então agora a Vanessa vai fazer as drenagens, cuidar, dieta, exercício físico para manter resultado. Essa diaplástica vai milagre, essa diaplástica só ajuda. Agora disse que eu vou para quieta, agora quero saber. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração para vocês. Fiquem com Deus e aos poucos nós vamos mostrando aí. Tudo bom!